A CIDADE NO BRASIL Eu acredito que aqui tem mulheres incríveis. Eu me vejo como uma mulher batalhadora. Tenho tantas histórias para contar para vocês. Eu sou uma pessoa que, se você não quiser que eu fale, você não me convide. Eu me considero uma vencedora. Quando o desafio apareceu, eu falo assim, vou. O que eu faço, eu recebo em dobro. A mulher vem ocupando mais e mais espaço. A gente é diferente. Meu nome é Jacelina da Silva Martins. Tenho 45 anos. Sou separada, mãe de três filhos. Minha vida não foi sempre assim. De mesa farta. Eu tive uma infância muito difícil. A gente, muitas vezes, ia para o colégio só para comer. Quando eu tinha sete, oito anos, fui para a escola. E uma amiguinha minha olhou para mim. Ela estava tomando um Danone. E ela olhou para mim e fez assim, tu nunca vai tomar um desse. Então, hoje, para mim, ter uma mesa farta é um dos prêmios maravilhosos, sabe? É dignidade. Meu pai trabalhava em construção civil, né? Mas tudo mudou depois que meu pai resolveu ser feirante. Esse foi o pulo do gato para a gente, digamos assim, né? Essa foi a chave que virou. Tudo começou ele vendendo sandália havaiana na feira. Eu tenho 16 anos que eu estou aqui. Vai fazer 16 anos que eu estou aqui na Alpargatas, né? Os quatro irmãos trabalham aqui. Que sou eu, meus dois irmãos e minha irmã. Então, nossa relação com a Alpargatas, ela tem mais de 30 anos. Quando meu pai teve aquela ousadia de colocar um banco na feira para vender sandália havaianas. Aí, quando eu tinha 19 anos, eu comecei a namorar. Mas não demorou muito. Com 20 anos, eu engravidei. E aí, meu pai cedeu um pedaço do terreno. Então, a casa que eu morei, assim que eu casei, quem cavou toda a base fui eu. Só que eu estava grávida. Eu morria de medo de perder meu bebê. Porque eu também não podia dizer a ninguém que eu estava grávida. E aí, eu fazia assim. Eu ligava uma mangueira. Aí, amolecia o barro. Aí, eu cavava. Amolecia o barro. Aí, eu cavava. Aí, depois, eu fui ser servente do meu pai. E aí, a gente fez o que deu para fazer. O que o dinheiro deu para fazer. E a gente casou. Meu filho nasce, né? Prematuro. E tudo bem. Vida que segue. Daí, quando ele estava com 9 meses, eu amamentava ele ainda. Engravidei de Kelly. Quando o Kelly estava com 6 meses de nascida, eu engravidei de Isaac. Porque eu fiquei desesperada naquele momento. Doce filhos pequenininho. Mais vida que segue. A gente foi seguindo, seguindo, seguindo. E aí, Isaac nasce. Tudo certinho. Só que Isaac nasceu com um problema respiratório. Ele teve paradas respiratórias, né? Os médicos disseram que ele ia ficar semi-vegetativo e tal. Mas meu Isaac voltou. Só que a fé, né? E eu me apeguei a São Francisco. Foi o primeiro santo que veio à minha cabeça. E aí, eu fiz uma promessa para São Francisco. Eu disse, São Francisco. Se o senhor interceder pela vida do meu filho, Eu vou pagar uma promessa dele todo vestido de franciscano. Lá na igreja, tem uma catedral lá em... Acho que é catedral lá no Juazeiro do Norte. E ele pagou essa promessa quando ele tinha um ano. Todo vestidinho de franciscano. E meu filho voltou. E eu acho que é por isso que ele é tão apaixonado por animais, sabe? Eu digo que São Francisco é o... É o pai espiritual dele, sabe? Porque... Até para ele entrar na faculdade, Eu disse assim... Ô São Francisco, o que o senhor está fazendo pelo seu afilhado? Né? Faça alguma coisa. O sonho dele não é ser veterinário. E aí, ele passou em veterinário. Quando minha filha completou 18 anos, Terminou o ensino médio, Ela disse pra mim, Minha mãe, Eu quero ser missionária. Quando ela ia saindo de casa, arrastando aquela mala... Até hoje eu escuto o barulhinho das rodinhas, né? Que ela olhou pra mim assim, eu chorando. Daí ela fez assim... Mãinha, eu estou indo. Mas Jesus vai ficar no meu lugar. A senhora nunca vai sentir falta de mim. Vai sentir saudade, mas falta não. O meu filho mais velho, o Fábio, Ele chegou em casa e disse, Mãe, eu me inscrevi pra ir pro Canadá. Já era uma alegria pra mim, Porque eu já estava vendo meus filhos tão novos dar passos, Que eu gostaria de ter dado também, né? Ele ficou seis meses no Canadá, Pra esse intercâmbio e voltou, né? Já faz seis anos que ele voltou. Seis anos e meio. A gente lavava o cabelo com sabonete, Escovava os dentes com sal e água. E hoje, Eu estar prestes a formar um filho em medicina veterinária, Talvez não seja muita coisa pra muita gente. Talvez não seja muita coisa pra mim hoje, Mas pra aquela menina que nunca ia tomar um Danone é. Cada sonho dos meus filhos, Que eu vejo eles realizar, Ou correr atrás, Eu não me vejo hoje adulta. Eu me vejo aquela criancinha lá. Que um dia alguém disse assim, Tu não vai tomar um Danone. Eu acredito que aqui tem mulheres incríveis. Mulheres incríveis. Eu já ouvi isso de outras pessoas, né? Já assim, Como você me inspira? Como você me inspirou? E sim, Eu sou inspiração até pros meus filhos, Porque eles dizem, A senhora me inspira, mãe. Então eu me considero sim, Uma mulher inspiradora. E além de ser inspiradora, Eu acho que, Eu estou representando muitas mulheres, Que estão aqui dentro, E que tem histórias incríveis também. Assim como eu. E eu acredito que sim. Eu também trago um pouco da história de cada uma delas. Meu nome é Rosângela Cavalcante Vasconcelos, Tenho 58 anos. Mãe de dois filhos mais lindos do universo. A minha mãe fiquei muito pouco com ela, né? E a gente era criança, Era uma casinha de sapê, Aquela terra batida, né? Com aqueles bambus, A gente via até os bambus. Mas era legal. A gente era pequenininho, né? Era tudo muito engraçado. Eu digo que eu fui cadinho. Tinha uma novela que eu era chamada Cadinho. Eu fui cadinho, Cadinho com um, Cadinho com outro, Cadinho com outro, Cadinho com outro. Entendeu? Então eu acho que é por isso. Então eu não sei dizer assim, Ah, eu amo, sou deslumbrada. Eu não sei dizer assim. Mas eu amo o que eu faço. Tem que ficar um pouco com a minha tia, Um pouco com a minha avó, Um pouco com essa tia de Realento, Que é a que eu amo muito demais da conta. E depois dela, De uma certa idade, Voltei pra minha avó. E um dos filhos dela, Irmão da minha mãe, Desse meu tio também, Ele foi morar com ela. Aí a minha avó, Tinha uma casa do lado, Aí a minha avó pediu a vizinha, Eu não tava sabendo de nada. Pediu a vizinha pra mim morar lá. Aí eu chorava, Isso eu não me esqueço. Aí a minha avó me dava marmita assim, Pelo muro. Porque, Pra não dar despesa a eles totalmente, né? Acabou que teve um aborrecimento com a moça. E aí a mulher dele foi com ciúme de mim, Me arrasou, Me botou pra fora, Liguei pra minha irmã, Falei assim, Pede o Lúcio, Ele era meu motorista de táxi. Aí ele veio, Buscar, Pra me levar, Pra casa de uma amiga do trabalho, Que mandou eu morar lá. Eu nunca tinha morado num barraco, Já tinha morado até numa casa de sapê, Mas nunca tinha morado num barraco de madeira. Quando eu cheguei lá, Meu cunhado entrou, Procurou, procurou, Quando chegou lá, Aí ele olhou pra mim, Mas é aqui que você vai morar? Aí eu olhei pra ele assim, Falei, Mas eu vou fazer o que? Não sei nada do meu pai. Eu tive ele alguns anos, Até morreu na minha companhia, Eu que fiz o enterro dele. Mas ele aparecia assim, De três em três anos, De dois em dois anos. Eu queria ter a mãe, Eu queria ter o pai. Por que que ninguém me ama? Então eu achava que eu era desprezada, Ignorada. Eu casei com 19 anos. Como meu marido já era muito fechado, Muito fechado tipo o Gabriel, Meu caçula é fechado igual ele, Bem sério que eu falo, Que é ogro, Eu chamo de ogro. Eu falei assim, Com três meses de casada, Falei assim, Eu vou ter filho, E fiquei grávida. Com três meses de casada, Fiquei grávida do Tiago. Dentro de mim, Eu acho que meu marido me fez mal. Eu já tinha aquelas, Aquelas frustrações, né? Do pai, da mãe, da minha avó. Eu tinha uma mágoa da minha avó, Porque ela me deu pro vizinho. E aí ele chegou, Um dia lá e disse, Eu vou embora, Não sou bom pai, Não sou bom cristão, Porque lá todo mundo era cristão. Nem sou bom marido, Então eu vou embora. E eu chorei, chorei, chorei. Aí eu falei, Eu vou morrer. Eu quero morrer, Só queria morrer, Só queria morrer. E o que que eu faço pra morrer? Nunca soube como é que ia morrer. Eu quero morrer. Aí peguei dez cartelas, Dez. Só lembro dos gritos. O que que você fez? O que que você fez? Aí minha sogra vem querendo matar ele, Porque ele era culpado. Aí todo mundo me desceu, Me levou pro hospital, Chamou essa minha irmã Fátima, Que é do meio. Ela que foi comigo. Aí Deus quis que eu vivesse. Aí eu entendi, Que alguém me amava. Na minha cabeça. Depois, né? Eu fui assim, Por que que eu vivi? Eu me recuperei. Me recuperei por mim mesmo, Pelos meus filhos, Porque eu não sou tudo que eu achei que eu era de ruim, Eu não sou a fraca que eu achei que eu era, Eu não sou a desprezada que eu achei que eu era lá no passado. Tem um monte de gente que me ama, Inclusive essa minha tia de realengo, Que ela me faz, Pra mim ela é a pessoa que me faz mais sentir amada. Abaixo de Deus. E essa menina passou por momentos difíceis, Algumas etapas da vida dela, E sempre foi assim, Alegre, Onde ela chega, Chega o sol. A minha história com costura foi minha tia que me colocou, né? No primeiro emprego, E foi pra acabamento e tal, E eu sou muito curiosa, Fui aprendendo, Fui gostando, E fui ficando, né? E fui crescendo, Dentro do mitiê, né? A minha história com costura, A princípio, Foi em fábricas pequenas, Que eu mesmo que fui arrumando. As pessoas vinham visitar as fábricas, Via eu trabalhando, Porque eu sempre fui elétrica, E aí me tirava, Me inspirava na porta, Perguntava quanto eu ganhava, E me dava, Ou o salário mais a metade, Ou o dobro. E assim eu fui. Eu amo costurar, Porque as pessoas gostam, Mas eu não sou vaidosa. Pra mim, O dom que Deus me deu, Um talento e um dom, E Deus foi me abençoando, Me moldando, Me ensinando. A palavra de Deus diz que eu sou menina dos olhos de Deus, Diz que eu sou preciosa, Que eu sou linda, Eu sou amada, Então hoje eu penso assim, Eita Deus, Se ninguém pensa, Um abraço pra cada um. Eu acho que o que inspira, O que pode inspirar as pessoas em mim, É que eu venci. Né? Todas essas lutas, Todas essas barreiras, Mas eu venci. Deus me deu uma chance, Eu vou ser melhor. Eu vou ser maior. E eu vou ajudar. A minha relação com o esporte, Ela começou desde cedo, né? Sempre gostei muito do futebol, Mas, na época, Ainda existia muito aquela questão de mulher jogando futebol. Então eu jogava entre os meninos mesmo, né? Campeã brasileira de futsal. Essa daqui é bem especial, né? Porque essa daqui, ela simboliza, Justamente, O de mulher não poder jogar futebol. Porque hoje, já é normal a mulher jogar futebol. Mas no tempo em que eu comecei a jogar futebol, Ainda tinha muito isso, né? A gente não viu. Então essa daqui, Ela tem um significado muito grande pra mim. Terminei chegando na seleção paraibana de futsal. Como todos sabem, o esporte, Ele é bem complicado, assim, De você se manter. Foi o tempo em que eu falei pra minha família Em relação à minha opção de gênero, né? Então foi um momento muito difícil. Porque não tive a aceitação dos meus pais. Mas tive o apoio da minha irmã. Então eu fui passar um tempo com ela. Morei dois anos com ela. E aí, eu abri mão do esporte, né? Em geral. E fui só trabalhar. O preconceito, ele vinha de mim. Então eu tinha que me aceitar primeiro. Então, eu me ausentava de festa de família. Teve formatura da minha sobrinha, Que eu não fui. Casamento de sobrinha minha que eu não fui. Porque eu mesmo não me aceitava. Então, a partir do momento que eu me aceitei. E que eu comecei a mostrar às pessoas Que não é nossa opção que nos define. Então eu comecei a me realizar. É bem difícil. A gente, a partir do momento que a gente respeita as pessoas. Que a gente se respeita. É aquela questão da aceitação. É a questão do respeito. Hoje eu sou bem realizada. Em relação ao meu profissional. O meu pessoal. A minha família. Então, acho que pra mim. Acho não. Tenho certeza. Que pra mim o importante é a gente ser feliz. É a gente estar feliz. Não viver de rótulos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu sou líder de equipe. Sou operadora líder. E eu tive que aprender no dia a dia. A me impor. Porque pesa muito essa questão do gênero. Você trabalhar com o homem. Até com as próprias mulheres. Também é um pouco delicado. Por saber assim a opção. Pra mim é uma pessoa excelente. Não é porque eu estou na frente dela. Mas se ela quiser sair pra falar também. É só falar. Sair pra ficar mais alocada. É muito fofa. É. É. Não. Eu vou sair. Ele não tá falando a verdade não. É fofa. É sério. Aquelas fotos elas são importantes pra mim. A faculdade ela é importante pra mim. Porque eu vejo que é uma questão de orgulho. Né. Pra os meus pais. E principalmente pra mim. Me formei com 40 anos. Às vezes as pessoas elas acham que estudo tem idade. Você tem que ser novo pra poder ter uma profissão. Poder ter um futuro. Né. Então quando eu falei que ia fazer uma faculdade. Meus pais ficaram muito felizes né. Até hoje o meu pai ele comenta que. Se ele morresse hoje ele já morreria realizado. Porque conseguiu formar uma filha né. Graças a Deus hoje. É uma das coisas que. Eu me sinto muito realizada. É a aceitação realmente da minha família. Né. É. Dos meus pais. Das minhas irmãs. Dos meus sobrinhos. Então assim. Isso é uma coisa que. Pra mim é minha maior conquista. Se eu me sinto uma mulher inspiradora. Me sinto porque já tive vários depoimentos de pessoas. Que se inspiraram em mim. Então. Eu me sinto. Por. Encorajar algumas pessoas. De repente. Ter o. Receio de chegar para os pais. E falar. Né. Da sua opção sexual. Do seu gênero sexual. Né. E de repente. Escutar minha conversa. Né. Caramba. Não acredito. Toma conta de vinte homens. Toma conta de vinte homens. Todos eles me respeitam. Um sobrinho meu. Que hoje pratica corrida. Né. Porque disse que. Achou massa. Chamei ele para ir para uma corrida comigo. E até hoje ele está correndo. E não foi mulher não. Eu inspirei um homem. Né. Expirei um homem. Quem é a Aline né. Eu acho que. Que a Aline. É uma guerreira. É. Que. Que abraça. As causas. Encarando o impossível. Eu acho que eu nunca olhei para trás. E. Desanimei. Porque se eu tivesse desanimado. No primeiro intuito. Eu acho que. Que eu nem estaria aqui hoje. Para contar a história. O que eu mais. Fico feliz. É. É isso. É. Você ser bem recebida. Né. Onde. Onde você vai. Eu tenho 32 anos. Moro aqui na cidade de Montes Claros. Em Minas Gerais. Eu morava em Brindia Floricultura. E lá era cheia de pé de manga. Aí eu e minha amiga. Brincando lá de boizinha. A gente pegava a manga né. Ela de vez. Ela bem pequenininha. Colocava os palitinhos lá. E brincava que a gente estava na. Fazendo a fazenda. Que era boi e cavalo. E. Tenho. É. Uma família muito linda. Tenho um filhinho de dois aninhos. É. Sou casada. Já tem. Quatro anos. E. O. O meu marido. Foi meu primeiro namorado. Então a gente ficou juntos aí. Já tem. Já tem. Treze anos de história já. A Aline. Eu falo que é uma inspiração para mim né. Tem hora que eu sento com ela. E peço algumas dicas. Alguma informação. Para o meu dia a dia também. E eu faço apoiar ela. Falo. Vai para cima. Faça o melhor. E. O céu é o limite. Eu tenho muito orgulho de dizer. Eu sempre busquei muito. E atrás dos meus sonhos. Eu não trabalhava em indústria né. Eu sempre tive colegas que trabalhavam nessa área. E eu falei assim. Gente. Como deve ser esse mundo de indústria. Eu tenho muita vontade de conhecer. E foi quando. A Alpargatas veio para cá. É cada um aqui toma conta de uma área. De um setor. Essa parceria. Que deixa a vida mais leve. É muito bom contar. Quando a gente tem problemas. É. Consulta o outro. Pede ajuda. Levanta a mão. E se torna muito mais leve. Quando a gente está conversando no telefone. Está no computador. Está no. Está conversando com um. Está direcionando a atividade. É. Realmente. A mulher. Ela tem. Ela tem essa. Essa flexibilidade. Para lidar com mais atividades. E. Ao mesmo tempo. E a Aline. Ela é. É muito focada. Em resultados. E não são só resultados de fábrica. De entrega de indicadores. Ela é preocupada com. Com as pessoas. Ela é preocupada com. Como entregar. E. Isso me traz bastante entusiasmo. Também. Como. Como gestor. A gente tem um time. Muito. Muito confiante. É. Isso. Isso. É muito bom. Você vê que cada sandália. Que sai ali. Tem sua assinatura. Tem seu. Tem seu. Esforço. Isso é muito legal. E. A mulher. Ela é forte. Ela pode estar. Onde que ela quiser. É muito bom. Você inspirar. É muito bom. Você ver. Mulheres. Que são. São. Gerentes. Mulheres. Que são. Diretoras. Mulheres. Que inspiram. Mulheres. Que dá vontade. De ser igual. E. Esse. Esse. Lado. da mulher. Que tem que. Ser. Dar o melhor. No seu emprego. Dar o melhor. Dentro de casa. Dar o melhor. Para o seu filho. Ou dar o melhor. Para a vida em si. A gente é diferente. Meu nome é Rosângela. Tenho 41 anos. E moro na cidade de Ingá. Ingá é uma cidade com 18 mil habitantes. Uma cidade muito acolhedora. É também uma cidade que tinha muito no sangue também a questão de sapateiro. Que lá no passado tinha muito sapateiro na cidade. Eu acho que isso também foi o segredo de também ter uma fábrica tão boa aqui na cidade. É de ter no sangue da cidade a alma de sapateiro. Eu passava na frente da fábrica para ir para a escola. Eu tinha 6, 7, 12 anos. E eu queria ser médica. E. Mas só que todo mundo dizia. Mas para ser médica eu tenho que comprar livro. É caro. Eu disse. Nossa. Para comprar o livro eu tenho que trabalhar naquela fábrica. E eu parei e pedi emprego ao diretor da fábrica. Ele disse. Você é muito nova. Volto daqui a dois anos. Mas. Com um ano eu voltava de novo. Vou perguntar. Aí com 14 eu fiz a ficha. Eu cheguei com 15 e eu entrei na fábrica. Eu aprendi a ser líder realmente através de mutirão. Eu me tornei supervisor. Eu tinha toda a técnica. Mas não tinha a liderança. Por isso que eu falo que liderança se aprende. E eu aprendi nos mutirões. Começou com um funcionário. Veio dizer que tinha uma família que estava morando na beira de um esgoto. Aí a gente se juntou e disse. Porque a gente não faz uma casa. Aí eu continuei. Aí eu disse. Nossa. Não vou parar não. Todo ano tem que ser uma casa. Aí todo ano. Depois desse dia. Era uma casa. Todo ano. Alguém chegava contando a história. E a gente ia olhar se era verdade. Se realmente merecia. Aí eu apresentava toda a situação para os funcionários. E eles diziam. Bora Rosângela pegar. Quando eles diziam. Bora pronto. Aí era fácil. Porque eram 200 pessoas. Não era só Rosângela. A gente está aqui na estação. Está em Engar. Para contar a história de Leleu. O pessoal da comunidade me procurou. Para dizer que Leleu estava em situação bem precária. Falecendo. E naquele momento eu falei. Nossa. Não é. Não é. É o nosso. O nosso fim isso aí. Mas. Vamos lá olhar. Essa mulher é um anjo. Na vida do meu irmão. Foi um anjo que Deus. Pôs no nosso. No caminho. Quando a gente chegou. Leleu estava em situações precárias mesmo. Falecendo. Falecendo mesmo. Voltei para a fábrica. E parei toda a fábrica. E disse. Gente. A gente está com um senhor na estação. O que a gente faz? O pessoal da fábrica. Nossa. Vamos fazer mutirões. Uma turma vai dar banho. Outra turma vai dar o café. Outra turma vai dar o almoço. É assim a gente fez. O que ela fez. Ninguém fazia né. E ela fez tudo. Não comprava nada. Levava para a campina. Gastava comigo. E hoje estou por aqui né. Até o que Jesus quiser. E ela também né. O meu esposo ele acha assim. Que eu quero agarrar o mundo com as mãos. E que. Eu era para fazer. Não era para estar me entregando tanto dessa forma não. Mas eu acho que por dentro mesmo. Ele gosta né. Porque. Ele fala muito assim. O pessoal me fala que ele fala com muito orgulho do que eu faço né. O que eu faço. Eu recebo em dobro. Quando minha mãe faleceu. Eu lembro que. Quando a gente saiu para o enterro. Aí. Eu vi todo mundo da fábrica. Fardado. Aí eu olhei para minha líder. Eu disse. O pessoal está aqui. A fábrica está fechada. Não pode. Ela disse. Eles ligaram para o gerente. E pediram para vir para o enterro. O gerente autorizou. A fábrica fechou. Para vir para o enterro da sua mãe. Estava todo mundo. Estava todo mundo lá. Eu me senti. Eu não me senti só. Eu me senti forte. Consegui até ajudar os meus irmãos né. Porque tinha muita gente. Tinha muita gente. Muita gente mesmo. Estava todos eles lá. Eles vinham. Abraçavam. Acenavam com a mão. Eu estou aqui. Então. Eu me senti muito abraçada. Como se fosse Deus né. Eu senti Deus. Deus não desce né. Mas mandou todo mundo para ali. Estava toda a minha equipe. Junto. Dando força a mim. A minha família. Todos eles. Os mutilões duraram até dezembro de 2020. Até o fechamento da fábrica. Eu fiquei sabendo sete dias antes. E nem acreditei né. Quando falou que. Estava fechado. Eles nem. Nem choravam. Nem falavam nada. Aí eu lembro que eu disse. Nossa. Eu tenho que falar para eles. Eles não estão entendendo. Quando eu subi na escada. Que falei. Nossa gente. A nossa fábrica fechou. Mas não fechou as portas para vocês. Vocês vão ter muitas oportunidades. Todo mundo começou a chorar. A gente tratava. Como se fosse. Nossa casa. Depois do fechamento da fábrica. É. Eu fui chamada para. É. Ficar no Instituto Alpargatas. O que me fez ir. Foi quando falou que eu ia. O meu primeiro projeto. Era tomar conta das pessoas. Que tinham sido demitidas da fábrica. Aí isso me deu um impulso. Aí mesmo. Fiquei com meu coração mais calmo né. Depois que eu vi. Eles ficando felizes com as costas. A fábrica não deixou de tomar conta deles né. Está tomando conta deles ainda. Eu me vejo como. Uma mulher que. Inspira outras pessoas. Não só mulheres. Inspira homens. É. A fazer o seu melhor. A dar o seu melhor. E se tornar uma boa pessoa nesse mundo né. A gente não tem que esperar. Ir para outro mundo. Para dar a volta ao mundo não. A gente tem que fazer o bom nesse mundo. E sem esperar nada em troca. Eu tenho tantas histórias para contar para vocês. Que olha. Eu acho que. A minha vida que eu posso contar. Foi amor ao próximo. Fazer o melhor de mim para as pessoas. Agora. Estou na mão de vocês. Minha mãe já trabalhava na alparcatas. Minha mãe trabalhava na fábrica. Na fiação. Ela via sempre todos os dias. Uma moça ir marcando a produção. Porque elas trabalhavam em produção. E ela ficava encantada com aquelas moças. Marcando o que elas produziam. E pediu uma vaga lá para mim. E eu não deu outra né. Entrei como anotadeira. Estamos aqui. Na doutora Almeida Lima. Na antiga Alpargatas. É um prédio antigo. Um prédio lindo. Olha. Conservado. Gostoso. E que olha. Acho que recordar é viver. Estou revivendo todos os bons momentos. Que passei por aqui. Muito gostoso. Com muitas saudades. A minha entrada na Alparcartas. Ela foi. Eu vou dizer para vocês. Ela foi iluminada. Foi meu primeiro emprego. Foi a minha primeira assim. Minha primeira bagagem. De profissional. De amigos. Para mim foi uma outra visão. Assim praticamente de mundo. Porque a hora que você começa a trabalhar. Você começa a ver. A necessidade de você estudar. De você aprender. É tudo muito diferente. Aqui foi quando eu fui para a sessão de cálculos. Olha gente. Olha eu. Na sessão de cálculos. Ai achava. Me achava na sessão de cálculos viu. As mulheres como sempre. Estão sempre liderando. Daqui a pouco toca meu telefone. Olha a sessão. Sim. Olha aqui é o senhor Siegfried. Eu quero falar com você. Eu fiquei com as minhas pernas molhas. Eu falei. Nossa. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Ele falou para mim. Olha eu sei que você está estudando. Nós estamos precisando de uma assistente social. E comecei a atender o pessoal. O único assistente social da Alpacata sou eu. Alpacatas tem muitas fábricas. E quando acontece qualquer problema nas fábricas. Sou eu que atendo. Eu que aviso a família. Acompanho a família. Vejo o hospital. Acompanho o médico. Esse meu trabalho foi feito. Foi desenvolvendo. E até hoje eu faço uma coisa que eu gosto. E até hoje estou desenvolvendo esse tipo de trabalho. Aqui é uma foto minha. Quando eu fui para o serviço social também. Atendendo uma funcionária. Eu me senti sempre muito querida. Sempre muito bem recepcionada. Quando você encontra um coração que te protege. E que te cuida. Você acaba se envolvendo. E acho que esse meu envolvimento com Alpacatas. Foi esse carinho. Foi esse calor humano. É que Alpacatas tem. E que eu amo muito. Bom, meu nome é Elisabeth da Silva Teófilo. Sou natural de junco do Ceridão do Sertão. E vim aqui para Campina há uns 4, 5 anos de idade. E estou até hoje. Boa tarde. Boa noite. Deixa aqui oi. Tudo bom? Prazer em conhecer. Fui uma criança que infelizmente fui indesejada desde a do ventre. Minha mãe viveu muito infeliz. Numa casa que tanto ela como meu padrasto era dessa mesma cidade. E veio para cá para trabalhar. E assim, ele tem atitudes como pai. Só que no decorrer do tempo eu fui notando que o que ele fazia as atitudes não era bem de um pai. Quando eu estava dormindo, que ele deixava minha mãe dormir, ele ia lá. E eu fingia que estava dormindo. Mas eu tinha medo de dizer para ela. Porque eu sabia que ela não ia acreditar em mim. E eu tinha medo, muito medo dela me bater. Então isso foi desde os 8 anos de idade. A minha vida inteira. E teve uma família que me acolheu. Na igreja, ela disse assim, vamos lá para minha casa. Vamos conversar. Eu noto que você é muito calada. E aí eu comecei a dizer as coisas. Mas isso tudo através de escrevendo. Eu escrevia. O que eu queria dizer, eu escrevia para ela. Ela lia e falava comigo. Eu dava resposta porque eu não conseguia. Não tinha aquela coisa de falar olhando no olho. Eu tinha medo. Na verdade, eu tinha medo das pessoas. E nesse tempo, eu conheci a Pastoral dos Surdos. Conheci alguns surdos e foi então com essa amiga minha que me acolheu na casa dela. Estava fazendo um curso e me convidou para fazer um curso de Libras. Faz quatro anos que minha mãe faleceu. Mas antes disso, eu consegui uma cura, uma libertação muito grande que foi me aproximar dela. Eu consegui abraçar, consegui beijar. Mas isso depois de muito tempo. Eu diria para minha mãe que eu a amava. Muito, muito. Hoje eu não consigo dizer mais. Ela lá em cima, com certeza, ela sabe que eu sempre amei. Esse é o sinal eu te amo. É o único sinal universal. Quando eu entrei na Alpargatas, fiquei sabendo que lá, na verdade, eu fui... A empresa procurou a escola de surdos atrás de intérpretes. E aí eu fui e descobri que lá tinha muitos surdos. Então assim, hoje em dia eu me sinto muito mais à vontade com a comunidade surda. Quando eu estou com um grupo de surdos, eu me solto. Eu sou outra pessoa. Muita gente tinha essa mãozinha nervosa. E sabendo que eles estão entendendo através daquelas... das minhas mãos. O meu silêncio, mas a mão que fala, né? As mãos falam realmente. Então assim, isso é muito gratificante. Para mim, é a minha maior felicidade quando eu vejo o entendimento deles. Quando os meninos chegam lá no RH e um deles, a Bete chegaram e tem outros meninos. Eu acho que nesse momento eu estou fazendo o papel de mãe. E isso para mim é bom. Oi, bom dia. Eu agora estou na clínica. Elizabeth, por favor, interpreta para o médico. Explica para ele entender o que eu estou sentindo. O surdo vem muito aqui no setor. Todos os dias tem, vem direto. Tanto de manhã quanto de tarde. Eu sou um pouco psicóloga, sou um pouco mãe. Toda hora eles estão com algum problema. Eu vou, converso se eles têm algum problema. Às vezes o familiar vem também para mim. Agora as mãos falam. Que será que você pode permitir? Eu perhaps nãoSer você eu seja com algum problema. Na mesma semana quandole vem e JA. Agora você está fazendo as mãos falam que eu costumo com тру Clock on En�el. Meu nome é Teresinha, eu nasci em Fagundes Varela, é uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, de 2.500 habitantes. Sou de uma família de cinco irmãos, quatro mulheres e um homem. A minha família sempre foi humilde, morando num sítio no interior do Rio Grande do Sul, e o meu sonho era estudar. Eu me lembro que, muito pequena, o meu sonho era ser professora de matemática. Já perdi a conta da quantidade de mudanças que eu já fiz. Eu acho que a primeira mudança é que é muito marcante, que parece que vai mudar tudo na vida da gente, né? Mas aí depois, a partir daí, a gente se muda com muita facilidade. Aí a gente bota as roupinhas na mala, fecha a mala e vai pra qualquer canto sem nenhuma cerimônia. Eu saí do interior, quando eu era criança lá no sítio, não tinha nem luz elétrica lá na época. Então, realmente, foi uma mudança muito grande ter saído daquela cidadezinha, sem dúvida nenhuma. Depois, eu morei por cinco anos em Caxias do Sul, onde eu cursei engenharia química. Eu acredito que um dos grandes orgulhos da minha mãe e do meu pai foi quando eu consegui me formar em engenharia química, na minha formatura. Foi um momento emocionante. Nas condições que a gente tinha na família, era difícil até de imaginar que a gente pudesse conseguir isso um dia, né? E por conta do trabalho, depois, eu me transferi para São Leopoldo. Quando eu recebi a proposta de me mudar do Rio Grande do Sul para o Nordeste, eu só aceitei essa proposta porque a minha filha iria morar comigo lá. Mas depois ela mudou de ideia e não quis mais isso. E eu me senti sozinha, me senti abandonada na época em Juazeiro do Norte. Eu acho que a gente aprendeu uma grande lição. Que a gente consegue conviver à distância e a gente passou a ser, eu acredito que, inclusive, mais companheiras do que a gente era antes por conta disso. O que me trouxe para a Paraíba foi o meu trabalho, né? Ao Pargatas, onde eu comecei a trabalhar muito cedo lá na minha cidade, no Rio Grande do Sul. Mas depois de um tempo, a fábrica lá fechou e por isso que eu fui convidada a trabalhar aqui na Paraíba. Então, há nove anos, eu estou trabalhando aqui. Estando em João Pessoa, conheci um pernambucano, onde me casei com ele. Então, hoje, na verdade, eu me divido entre Recife e João Pessoa. Final de semana em Recife e durante a semana em João Pessoa. Desde o início, estava em questão de que eu tinha o meu trabalho. Eu não ia deixar o meu trabalho. O meu trabalho envolve viagens. Então, eu não queria entrar numa relação aonde eu não pudesse ter o meu trabalho e as minhas coisas. Na própria Alpargatas, se eu retornar no tempo, na época quando eu comecei, em 1985, era extremamente masculino. Eu entrei num mundo quase que dominado por homens. Mesmo assim, eu consegui vencer. Eu precisei enfrentar realmente o mundo masculino, mas eu percebi que, com o passar do tempo, eu acho que já melhorou muito. Me deixou, inclusive, mais forte para enfrentar as dificuldades todas que a vida nos traz. Eu vejo que as pessoas, que eram naturais também lá da minha cidade, quase nenhuma conseguiu evoluir, sair, estudar, fazer uma faculdade, se formar e ter uma profissão. Então, eu me sinto realmente uma vencedora de ter conseguido sair sem condições, uma família humilde, sem condições financeiras. Hoje eu tenho tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso. Então, eu acho que sim, eu me considero uma vencedora. Vocês estão na minha casa, né? Na casa de Elisabeth. Eu moro aqui em Nazaré. Minha casa é muito simples. Eu não tenho muita lembrança de coisas que aconteceram na minha vida, porque, assim, como esse passado foi bem sofrido, eu acho que eu perdi alguma coisa. E, assim, antigamente, o que o meu pai trabalhava veram o que a gente comia no dia. A gente ia para a escola por causa da merenda. E depois, quando minha mãe conseguia alguma coisa, ela ia lá na porta do colégio para dar jeito. Quando ela tinha que ir levar lá na porta do colégio para dar jeito, a gente lojava. Sempre a gente tinha notas boas e, mesmo com a dificuldade que a gente tinha, cada um tem seu trabalho. hoje eu posso focar em uma coisa e eu realizo. Quando eu entrei para jogar vôlei, eu joguei com 13 anos. e a gente tinha um objetivo no jogo. A gente tinha que ter notas boas para a gente poder jogar. Eu joguei dos meus 13 anos até 30 anos. Foi aqui onde eu vivi muitos anos treinando com Borges. Estar aqui sem roupa de vôlei, e ver o meu futuro hoje, como eu nunca imaginaria de sair dessa quadra e fazer o meu futuro lá fora como enfermeira. O professor Borges, que era meu técnico, ele, numa das nossas conversas, ele perguntou o que era que as pessoas queriam fazer. A princípio, eu queria fazer um curso técnico de enfermagem. aí foi que eu incentivei e ela viu que era muita dificuldade, mas ela está vendo os frutos que ela seminou no passado. Uma menina sofrida na vida, uma menina que veio de origem humilde, que venceu e o mais importante é uma guerreira. Para fazer o técnico de enfermagem, ele começou a pagar umas parcelas, depois a irmãinha se organizou, fiz especialização em enfermagem do trabalho, depois eu conheci uma funa que ela também trabalha na Alpargatas e ela falou que tinha uma vaga lá. quando eu fui para Alpargatas é como se eu quisesse mais e mais. Eu foquei para fazer a faculdade e consegui, mesmo trabalhando e estudando, terminei minha faculdade com cinco anos completo e não paro. ainda vou me especializando, fiz a minha pós em massoterapia e estamos na minha sala de massoterapia. essa sala foi um sonho, né, que eu construí. Todas as pessoas que entram nela se sentem a paz que ela tem. Eu queria passar a paz para as pessoas através da massagem, ter a cura também. Passei um ano e seis meses fazendo a pós de massoterapia em Recife. A gente passa no ônibus quase três horas para chegar lá, depois assistir a aula e voltar mais três horas. Eu fui entender que massagem é a cura, liberta, a massagem é o equilíbrio das pessoas e eu me encontrei na massagem. que eu digo assim, que isso é coisa de Deus. É fruto de uma vida sofrida, mas que hoje eu tive a vitória. todas nós somos inspiradoras a partir do momento que a gente respeita as nossas vontades, que a gente corre atrás delas. então cada uma de nós que busca pelos nossos sonhos, independente de qual o sonho que seja, com as nossas batalhas, com as nossas lutas, dos nossos dias, a gente se torna inspiradora, todas nós. A cidade que eu nasci é uma cidade maravilhosa. Eu sou apaixonada por lá, eu gosto muito. Apesar das poucas oportunidades que oferece para a gente, é uma cidade muito acolhedora, é uma cidade pequena, mas que tem um pessoal muito bacana. Eu gosto muito de lá, sempre que eu tenho oportunidade, eu volto para lá, minha família toda é de lá, é o meu lugar. Eu não imaginava a vida como ela é, era uma adolescente, não tinha a visão das coisas que eu tenho hoje, mas sempre fui muito determinada quanto ao que eu queria, eu gostava muito de estudar e gosto ainda. Era uma menina. A maioria das minhas amigas, cada uma seguiu um rumo diferente, foram para cidades diferentes em busca da mesma coisa que eu fui, que é trabalho, faculdade. São escolhas, quem escolheu passar por isso, buscar alguma coisa relacionada à faculdade de trabalho, realmente saíram da cidade. Minha mãe e meu pai, eles não queriam que levassem minhas roupas todas, que era para eu deixar em casa, porque minha casa era lá, não era para onde eu estava indo. Eu sei que foi muito difícil para eles. Eu queria que você ficasse aqui, que você fizesse um curso na prefeitura, você falou, não mãe, eu quero ir fazer a faculdade federal. eu falei, tá bom, você pode ir. É isso mesmo, você quer? Você falou, é mãe. Eu falei, então tá. quando eu entrei na Alpargatas, no meu primeiro dia, eu achei tudo muito grande. A maior parte da mão de obra aqui é a mão de obra feminina. Essa aqui é a Maria Eduarda, ela é jovem aprendiz, da mesma forma que eu fui quando eu entrei na fábrica. conta para a gente, Duda, como está sendo para você. A Gisela, como ninguém, quando eu entrei aqui, eu não sabia de absolutamente nada como funcionava a indústria, como era o processo de fabricação da sandália e como funcionava. Ela, quando eu entrou com todo o apoio, ela me deu todo o apoio, ela inspecionou muito bem, ela soube me encaminhar muito bem nesse processo e eu confesso que para mim está sendo uma experiência muito boa mesmo. Eu consegui amadurecer a minha ideia e que eu consegui ver o mundo totalmente diferente e que está sendo muito bom mesmo. Voltar no meu passado e ver como foi para mim, ver que outras mulheres também estão passando todas as coisas, correndo a taça do que querem. Meu pai também é muito reservado. Ele fala mais para a gente, ele demonstra para a gente o que ele acha. hoje eu vejo que você tem um futuro brilhante pela frente, capacidade que eu sempre acreditei e sinto uma grande força de vontade em você em crescer cada vez mais. Isso me deixa muito orgulhoso. apesar de que a gente vem vencendo barreiras a cada dia, a mulher vem ocupando mais e mais espaços todos os dias. Mas sim, é mais difícil, porém a gente está conseguindo cada dia que passa. meu nome é José, eu sou Malvis Trajano. Para contar a minha história eu tenho que mostrar de onde eu surgi e de onde eu vim. Eu estou aqui em Campina Grande, na Rua do Tambor. Foi aqui que eu nasci, cresci e me criei. A minha infância não foi muito assim, vamos dizer assim, como toda criança, proveitosa, porque eu tenho uma deficiência física, na minha perna direita, que me limitava a participar de brincadeiras com crianças, mesmo porque existia preconceito com outras crianças. Minha mãe trabalhava no hospital, ela tinha conhecimento com os médicos e conseguiu, né, fazer a cirurgia na minha perna, porque eu tinha muita dificuldade de andar, não pisava no chão. Eu tive que passar por três cirurgias. Eu só comecei a me aceitar depois das cirurgias, quando eu comecei a andar melhor do que eu andava. Aí, para isso, facilitou muita coisa na minha vida. Eu vim morar aqui porque, a princípio, a gente não tinha comprado nenhuma casa quando eu e meu marido nos decidimos casar. aí, ele ganhou o terreno do pai e fez a nossa casa aqui. Então, por isso que nós decidimos. Eu decidi vir morar aqui. Eu acredito que, como eu tenho uma deficiência física, uma limitação física na perna, eu acredito que isso atrapalhou um pouco para eu conseguir um emprego. Porque, na época, muito antes de ter 21 anos, eu batalhava, atrás, mas só que eu não conseguia. Quando eles viam que eu tinha uma certa limitação, eles não davam oportunidade. Quando eu me sentei lá na máquina, que me ensinaram tudo, que eu passei por aquele processo de preparação, eu não acreditava. Era eu trabalhando e eu olhando assim para mim, eu disse, meu Deus, eu estou trabalhando? É verdade mesmo? Foi o meu primeiro emprego. Não tem como me desacostumar. O que eu tenho no meu coração é só gratidão. eu me orgulho muito dela na insistência que ela tem, entendeu? Porque ela é uma pessoa assim, indeterminada. Ela não desiste fácil. Ela chora. Eu me vejo como uma mulher batalhadora. Batalhadora, né? Porque é um exemplo de mulher, porque como eu, como muitas, ela deixa a sua casa, seus filhos, vai para o trabalho, vai ter que cumprir seu horário de trabalho, dando seu objetivo e voltando para casa com uma sensação de dever cumprido. E aí, quando chega em casa, viver a sua vida, cuidar de filhos, de casa, e é gratificante. Eu, com 14 dias de nascida, a minha mãe me deu para vir para os meus avós. A minha mãe precisou sair de João Pessoa, vir para o Rio, para poder dar um sustento melhor para mim, minha avó e meu irmão. Quando eu completei sete anos, a minha mãe conseguiu comprar uma casa para a gente. E, assim que ela comprou, ela foi conhecer a casa e, quando eu vi ela de longe, eu já sabia porque ela é muito parecida comigo. Então, assim, já corri para o abraço e foi muito, muito bacana. Foi muito legal. Quando a gente morava no interior, era bem difícil, né, para a gente. A minha avó, ela sempre cuidou muito bem da gente. A minha avó foi a minha mãe. quando eu fiz 16 anos, a minha avó teve o primeiro AVC e ali, tudo, assim, meu mundo parece que parou porque eu não ia mais conseguir. Continuei estudando, comecei a cuidar da minha avó, ela muito doente, ficou muito debilitada, dependia muito de mim. Com 17 anos, a minha avó teve o segundo AVC e foi aonde parece que o meu mundo tinha acabado e eu passei a me jogar para o mundo, a me dar para o mundo. Não cuidava mais da minha avó como antes e quando eu vi que eu não conseguia, é... Desculpa. Para mim, foi... muito complicado eu me envolvi com drogas, eu comecei a me prostituir, eu parei para pensar e decidi vir para o Rio de Janeiro morar com a minha mãe. Liguei para minha mãe perguntando se eu tinha o apoio dela em morar aqui no Rio de Janeiro com ela. Na verdade, eu morei com ela acho que uns um ano e oito meses, mais ou menos. Aí tive um outro relacionamento com o pai do meu filho aqui e depois de nove anos de casada e veio a separação e eu vim morar aqui no bairro do Caju. Sim, hoje eu estou muito feliz aqui na minha casa nova. Há uma semana que eu me mudei. aqui é o quarto do Arthur que pela primeira vez ontem ele dormiu no canto dele, na caminha dele. Ele já tinha essa cama que era a cama que ficava junto com a minha no quarto lá na outra casa e ontem ele ficou super à vontade. O Arthur, ele entende já se eu estou chateada, ele pergunta se está tudo bem, ele pergunta no que ele pode ajudar. Então, assim, o meu filho é tudo na minha vida. Porque quando eu entrei na Talhos, o meu objetivo era fazer enfermagem e daí comecei a me apaixonar pelo chão de fábrica e acabou nascendo ano passado quando eu fiz dez anos aí eu em homenagem a minha profissão que eu sou apaixonada pelo que eu faço eu tatuei a máquina de costura e a minha outra paixão é o meu filho, o Arthur. Comecei como auxiliar de produção eu tenho colaboradoras que na época eu era auxiliar delas e hoje eu sou encarregada isso pra mim é um privilégio muito grande. Jamais eu vou ter vergonha de falar pras pessoas sobre um pouco de tudo que aconteceu lá atrás e a superação que eu tive e o meu eu sabia que eu não queria aquilo pra mim hoje graças a Deus a história que eu tenho pra passar pro meu filho é uma história de superação eu sou muito grata a criação que eu tive a mulher que eu me transformei hoje a criação que a minha avó me deu vocês me conhecerem vocês veem a minha foto de pequenininha vocês vão ver nossa que superação de corpo e alma de vida de tudo eu me achava muito feia agora sou linda meu nome é Ana Patrícia tenho 31 anos nasci em Recife mas eu só fiz nascer lá mesmo sou daqui de Carpina Carpina Pernambuco quando eu era pequena a minha mãe saia pra trabalhar saia pra trabalhar só chegava em casa de 15 em 15 dias aí eu ficava com a minha avó pra minha mãe trabalhar em casa de família no Recife aí amanhã só chegava de 15 em 15 dias aí depois ela ficou parada sem trabalhar até hoje ela tem muitos problemas de saúde não tem condição de trabalhar mais aí eu comecei a trabalhar com 9 anos de babá já cheguei a trabalhar pra ganhar 100 reais por mês pela necessidade aí sempre quando eu passava na frente da empresa eu dizia meu Deus é meu sonho eu tenho um parente que trabalha mas nunca levou meu currículo foi um estranho né um anjo um outro anjo que Deus enviou né e ele pediu meu currículo e levou que é o mecânico lá Tessio ele que levou meu currículo aí eu entrei na empresa né foi em 31 anos de idade foi um dos presentes mais importantes da minha vida foi o meu emprego eu fiquei muito feliz muito e eu fiquei mais feliz quando eu vi o orgulho da minha mãe quando ela me viu fardada eu vi nos olhos delas o orgulho a gente ficou muito feliz eu chorei muito eu chorei muito agradeci muito a Jesus a gente ficou muito feliz na vida eu orava direto pedindo a Jesus a oportunidade pra gente se manter eu desabro uma porta de emprego com a Patrícia já que eu não aguento trabalhar eu tenho um problema nas pernas e tudo e agora no nome de Jesus a gente não passa mais o que a gente já passou na vida a mãe verdadeira a mãe verdadeira da minha mãe ela teve vários filhos e a única filha que era minha mãe ela jogou no lixo ela jogou minha mãe no lixo e uma senhora que tinha mais de cinco filhos criou minha mãe que é a minha avó que é falecida hoje mesmo com dificuldade que naquela época e os meus avós adotivos que criou minha mãe eram bem humildes 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 mesmo 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 e mesmo assim eles criaram minha mãe criaram assim logo no começo quando eu entrei pra trabalhar tinha pessoas que não estão mais lá que ficavam às vezes falando não é deficiente não mulher não sei o que eu sou assim mas eu não tenho que provar pra você que eu sou deficiente eu não tenho que provar aí depois que elas foram vendo prestando atenção eu andando aí foi que realmente viram que realmente eu tinha deficiência a minha deficiência é que a força que eu tenho 100% desse lado eu não tenho desse lado que foi que foi sequela de paralisia cerebral durante o parto né quando minha mãe foi me ter aí teve umas complicações aí causou isso em mim estou conseguindo realizar muitas coisas na minha vida na vida da minha mãe na vida do meu sobrinho né e uma delas é não deixar não deixar faltar comida dentro de casa porque depois que eu entrei aqui na empresa graças a Deus nunca mais faltou comida na minha casa onde sempre faltava né que a gente dependia de doações de pessoas minha mãe às vezes saia pra pedir pra poder levar o alimento pra casa quando eu comecei a ouvir o barulho das máquinas quando eu comecei a ver os funcionários trabalhando eu senti aquela situação muito boa aquela situação de felicidade sabe aquela situação de graças a Deus a partir de hoje eu vou eu vou conseguir realizar os meus sonhos né através do meu emprego através dessa empresa que é onde eu sempre fui fazer parte e eu cada dia que passa eu fico procurando ser mais forte ainda pela minha mãe porque eu quero dar um futuro melhor a ela mais na frente eu quero poder proporcionar coisas que ela nunca proporcionou desde a infância dela então quero eu peço muito a Deus pra me dar muitos anos de vida pra me conservar bastantes anos além da empresa porque depende de mim não sai da língua eu quero sair da língua velhinha e eu quero poder proporcionar muitas coisas pra minha mãe a gente tem que sempre ser a gente tem que sempre mostrar o que a gente é né simples humilde forte guerreira é isso meu nome é Rosiane mas todo mundo me conhece por Rosi eu sou a quinta filha de Maria e de José casada com Altemar há 16 anos nasci na cidade de Ingá na Paraíba por ser de uma família muito 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 carente então ver que alguém da família conseguiu de alguma maneira se destacar e tomar um rumo diferente da maioria das pessoas de dentro da sua própria família é um motivo de inspiração saber que é possível a maioria das mulheres da minha família trabalham e trabalharam como doméstica a maioria são dona de casa eu comecei a estudar com 10 anos porque o meu pai ser muito machista ele não deixava as mulheres da casa estudarem então as mulheres não podiam estudar minha mãe brigou muito então ela tinha brigas constantes com ele para que minha irmã pudesse ir para a escola a gente não estudou a gente não começou a estudar só depois que ele morreu é triste você pensar que para você ter oportunidade de estudar lá ou você trabalha na prefeitura ou você tem um comércio próprio ou você trabalha na alpargata eu e minha amiga a gente ia na porta da fábrica sei lá umas três vezes na semana e eu e a minha amiga a gente chamava ela de mocinha e nós entramos e eu fiquei então foi assim que eu comecei minha trajetória dentro da alpargata com muita insistência eu trabalhei eu trabalhei na fábrica de Engar por 15 anos de lá eu vim para Montes Claro na época que eu fui convidada para vir para cá eu já trabalhava como monitora de engenharia industrial eu acompanhava o lançamento fazia a parte cronoanálise de tempo padrão quando o desafio apareceu eu falei assim vou antes de assinar a proposta eu liguei para Altemar e aí ele de cara topou sabe vamos as coisas de Deus é bem feita e como o mundo é furado como a gente chama imaginava nunca na minha vida de estar aqui hoje trabalhar aqui morar eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em Montes Claro foi no tremor que deu sabia a minha única preocupação era se Altemar ia se adaptar se ele ia aceitar vir como a gente tem o companheiro tem que ter o companheirismo não sinto dificuldade não sempre apoio ela tenho orgulho da pessoa que ela é do meu lado entendeu se ela sabe disso eu sou muito grato tudo eu falo para Altemar acho que a gente casou para para viver uma vida inteira esse sentimento por ser mulher e ser minoria a gente se sente que o desafio ele ainda é maior eu espero que o meu pai sentisse o mesmo o mesmo orgulho que eu sei que a minha mãe sente tenho orgulho de todos os filhos mas cada um com história particular me sinto muito realizada eu acho que essa é rosa eu sou cria da casa eu sou cria então eu vi aquilo crescendo então aquilo é muito bonito sabe por quê? porque ela pulsa tu vai ver como pulsa aquilo pulsa pulsa e aquilo leva aquilo está no sangue eu acho que a minha história ela inspira as pessoas porque eu saí desbravando e eu fico muito feliz de poder com a minha história inspirar as pessoas e que elas mudem a vida delas que elas escrevam as suas próprias histórias eu era uma garota recém saída da faculdade lá foi aquela jovem com sonhos e agora como é que vai ser valendo como é que vai ser valendo e quando você chega pra mim era um mundo novo lá fui eu cheia de certo medo aquele frio na barriga e lá fui eu encontrar e entender como é que se fazia uma Havaianas eu sou uma pessoa que se você não quiser que eu fale você não me convide porque eu falo porque eu acho que aquilo que eu acredito eu luto por aquilo bom aqui é o meu setor tá aqui tá dividido eu tenho o meu supervisor eu aqui eu tenho os planejadores e analistas o emprego é auxiliar né então eu não tava na verdade competindo com ninguém não teve nesse momento esse embate a gente vai ver esse embate essa questão da competição de dizer assim como pode uma mulher tá subindo agora e não sou eu que sou homem mas isso é mais lá pra frente tive que ralar muito muito pra poder deixar as coisas dentro do eixo Betânia ela sempre sempre teve na vanguarda de tudo pioneira ao Pagatas e o Brasil e a essa fábrica vamos dizer assim uma fábrica que a proporção de mais homens do que mulheres eu acho que era 80, 20 e Betânia pra trabalhar conosco não foi fácil ela soube buscar o espaço dela né construir o espaço dela a fábrica ela era pequena então foi feito o estudo e ia haver uma ampliação o gerente planta me chamou um dia eu tinha chegado eu acho que umas 7, 15 7 e pouco e ele chegava cedo e ele ligou lá e pediu pra eu ir na sala dele aí ele me chamou lá e disse olha a gente vai ter a ampliação e o seguinte você vai ficar respondendo quando acabar a ampliação você volta pro seu lugar aí realmente foi foi punk porque aí eu fui ser gerente de quem eram meus pares quando ela chegou aqui eu já estava há poucos dias já faz mais de 34 anos que nós trabalhamos junto ela é uma pessoa incrível de bem com a vida tá e que transmite muita confiança é algo que eu encontrei aqui e acabei ganhando uma irmã fui fazendo realizando os trabalhos e tal e ia ter uma reunião de todos os gerentes de planejamento lá no interior de São Paulo em Mojimirim e meu chefe chamou e disse olha você vai mas já vou lhe dizendo viu você não é a gerente você tá indo representar etc etc mas tem uma novidade que eu queria lhe pedir que você não pode dizer a ninguém você vai fazer uma entrevista aí foi quando depois de um tempo eu fui promovida efetivamente pra gerente de PCP também a primeira gerente de PCP da companhia depois de mim graças a Deus já tiveram duas as vezes eu recebo umas mensagens mensagens e eu acho tão bonito de pessoas simples de lá de mulheres inclusive também dizendo que que eu sou uma fonte de inspiração aí eu digo caraca isso é muita responsa quando a gente não tá na zona de conforto você tem que se reinventar eu disse a você eu tive que me reinventar com vários diretores tive que me reinventar num projeto em São Paulo com pessoas totalmente diferentes então essa esse movimento é que faz com que com que eu tenha orgulho dessa história sabe de saber que eu vou sair mas que essa história vai ficar porque ela não morre ela não morre comigo ela continua ela perpetua porque tem outras mulheres vindo tem outros movimentos vindo e que venham outras mulheres com que a gente 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 não morre 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 com que a gente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto